A torcida bicolor está impaciente e com razão. Cinco jogos sem vitória, o País Sandu mal se mantém de pé na tabela. E agora, com mais um duelo à vista, a pergunta que não quer calar é será que estamos prontos? Desfalques importantes, pressão nas alturas e um adversário forte pela frente. Vamos analisar de perto o que realmente está acontecendo nos bastidores desse time e descobrir se as promessas de melhora são apenas palavras ou se finalmente veremos ações em campo. Após mais um empate em soço com o Botafogo de São Paulo, o time se mantém patinando na tabela, sem vencer a cinco jogos. Sim, cinco! A delegação já está em Florianópolis, pronta para encarar o Havaí, mas a pergunta que não quer calar é será que estamos realmente prontos? O zagueiro Luan Freitas, em suas declarações, parece acreditar que sim. Ele afirma que o elenco está bem servido, mesmo diante dos desfalques que só aumentam. Acredito que, apesar das ausências, nós temos um elenco para suprir elas e chegar na quinta e vencer. Apesar de desfalques importantes, a gente tem totais condições de chegar na quinta e vencer e dar o nosso melhor, como a gente sempre faz. Então, apesar do alto número de desfalques, a gente tem um elenco muito cheio. Então, todos treinam alta intensidade, o professor cobra bastante e acredito que quem entrar em campo vai dar o melhor. Apesar de cinco jogos sem vencer, o nosso time tem jogado bem e estamos pecando no final do primeiro tempo ali. O momento de desatenção é corrigir, minimizar os erros e vencer. Então, a partir de agora, serão 17 finais. É isso que a gente tem em mente. E vamos, jogo por jogo, buscar a vitória, que é a nossa identidade de jogar dentro e fora de casa da mesma forma e impor nosso ritmo na quinta e trazer a vitória. Mas vamos ser sinceros, torcedor. Será que essas palavras não são mais um discurso padrão, da boca pra fora? Porque, na prática, o que temos visto é um time que, por mais que tenha raça, carece de eficiência. Aquela velha história de jogamos bem, mas não vencemos já não cola mais. O Paysandu vai a campo na quinta-feira, com a missão quase hercúlea de quebrar esse jejum de vitórias. E o que vemos é um elenco pressionado. Técnico Hélio dos Anjos, sem poder comandar a beira do campo. E mais uma série de desfalques. O que se espera é que a promessa de Luan, de que quem entrar vai dar o melhor, se concretize. Porque senão, meu amigo, o buraco vai ficar cada vez mais fundo. A realidade é dura. Estamos na décima quarta posição. E se o Paysandu não começar a somar pontos, o sonho de G4 vira pesadelo de Z4. A postura dentro de campo precisa mudar, e essa mudança tem que começar agora, na ressacada, contra o Havaí. Não é hora de desculpas. É hora de resultado. E você, torcedor? O que acha? O elenco está realmente preparado para suprir tantas ausências? Deixe sua opinião nos comentários, e já aproveita para se inscrever no canal. Aqui, você fica por dentro de tudo o que acontece com o Paysandu. Sem filtro, sem meias palavras. Vamos juntos acompanhar e cobrar o melhor para o nosso Papão da Curuzu.